Lembro vocês de participarem dos sorteios que o canal está fazendo, para participar é muito simples, eu vou deixar o link com as regras na descrição, sorteios vão rolar em breve, então não perca essa oportunidade, participe e boa sorte a todos! E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui tendo para vocês mais um vídeo, hoje eu vou mostrar como instalar mods em Monster Hunter Rise Sunbreak no PC, vou mostrar alguns dos mods que eu já instalei, tem uma lista infinita de mods, mas eu sou um cara bem conservador, eu gosto de mods bem cosméticos mesmo, não gosto de nada que mexe na estrutura do jogo, então você não vai me ver indicando mod de nada, principalmente aqueles mods de ver HP do monstro, ter informações que você não tem natural no jogo, eu sou totalmente contra e já tem um vídeo aqui na nossa playlist de dicas, onde eu dou a minha opinião muito clara sobre isso, recomendo que vocês vejam, vou deixar passando no card aí também para facilitar, mas tem alguns mods bem interessantes, que inclusive me ajudou demais no matchmaking do jogo, que era uma coisa muito problemática. Então eu peço aí o apoio de vocês, não esquece de deixar sua avaliação, após conteúdo de Monster Hunter aqui no Brasil, que ajuda demais, deixa um comentário aí, se você tiver algum mod que você recomenda que eu dê uma olhada, mande aí nos comentários também, eu dou uma olhada se for maneiro, de repente eu trago aqui também num vídeo extra, tá bom pessoal? Então vamos lá, requisito básico, tá galera? Já tem um vídeo aqui no canal, onde eu falo também de como instalar mods lá no Monster Hunter World Iceborne, se vocês quiserem conferir também, tá bom? Primeira coisa galera, você vai ter que acessar o site Nexus Modes, tá? Esse é o site mais conhecido para mods de jogos em geral no PC, beleza? Faz lá o seu login, a sua conta, entra aqui no jogo que você quer, no caso aqui é o Monster Hunter Rise, dá mesmo o Sunbreak, ainda vai continuar chamando o Monster Hunter Rise aqui. E aí o primeiro mod que você precisa é o Reframework, tá? Ele praticamente é o requisito para quase todos os mods, eu diria que 95% ou mais aí dos mods vão usar o Reframework, tá? Basicamente, ó, aqui em Files, você vai vir, tá? Aí aqui você vai ver geralmente o que é principal, então você baixa aqui, ó, Reframework, vem em Manual Download e tal, aí ele escolhe esse Slow Download aqui, porque para pegar o Fast Download você vai ter que ser Premium, né? Ter a assinatura do site e tranquilo, né? Esse Slow é muito rápido, ainda assim, tá? Então basicamente é isso que você faz, ok? Não tem muita dificuldade. Dependendo do mod, sempre vai ter uma descrição aqui, tá? Do que o mod faz, de como você instala ele, geralmente tem um requisito, né? Se aquele mod precisa de um requisito, aqui, ó, aqui listam um monte de mods que dependem do Reframework, tá vendo? Olha a quantidade de mods, é muita coisa. Tá ok? E aí, se você tiver alguma dúvida, você pode tentar ler essa descrição, geralmente o cara já responde tudo o que você precisa de requisito aqui na parte de descrição, tá? Se você ainda está tendo alguma dúvida, algum problema, você pode ir na parte de posts, você pode deixar um comentário aqui e geralmente o cara que criou o mod, ele vai responder. Aí você vai encontrar muitas pessoas aqui que fizeram algum tipo de questionamento e vão ter as respostas, tá? Eu mesmo teve um mod que eu nem lembro mais qual era, que eu acho que era um mod de forma diferente de jogar o Monster Hunter World, né? Que eu fiquei na dúvida como funcionava, fiz a pergunta aqui e o cara me respondeu rapidinho, tá? É bem da hora, então o Reframework é o primeiro que você precisa, tá certo? E aí, outros que eu tenho aqui, né? Eu tenho esse Remove Monster Kill Can, que basicamente ele dá um efeito slow motion assim que você dá o último hit no monstro, tá? É bem da hora, deixa bem estiloso o jogo, tá? É bem basicão, mas eu gosto bastante dele. Esse aqui, cara, foi o mod que salvou a minha vida no PC, tá? Pra quem joga Monster Hunter Rise no Brasil, achar partidas é quase impossível. É muito demorado, sabe? Eu joguei praticamente o jogo base inteiro. Praticamente não usei nada de SOS, né? E depois eu descobri esse mod aqui, o Better Matchmaking, que basicamente ele faz você encontrar quests do mundo inteiro. Então, praticamente você encontra qualquer quest que você quer fazer, tá? É muito bom. Recomendo que vocês instalem bem tranquilo também, ó. Então, basicamente você vai fazer o download aqui do Better Matchmaking, tá? E vai colocar ele lá dentro do reframework. Eu vou mostrar pra vocês. Eu já instalei, tá? Eu vou mostrar pra vocês como é que eu coloquei esses mods lá. Tá bom? O próximo aqui, esse aqui é bacana, mas é mais um opcional mesmo. Ele permite você usar, ajustar a interface de usuário, tá? Então, se você quiser, por exemplo, desativar o mapa, ou deixar o seu HUD ali o mais limpo possível, você pode fazer, tá? Você pode desativar as coisas, reduzir tamanho, aumentar tamanho, fica ao seu critério, ok? Esse aqui eu baixei mais curiosidade mesmo, mas eu acho que a interface de usuário, do jeito que ela é, não é ruim não, na minha opinião. Esse aqui é um bem básico mesmo, é mais pra... se você quiser ter ali um visual mais rápido, de quais são as fraquezas dos monstros, tá? Ele vai mostrar pra você ali, basicamente, um íconezinho em cima do monstro, com a fraqueza elemental dele, vai mostrar também no mapa, tá? Fica mais fácil de você ir decorando, né? Pra não ter que acessar a guia do caçador ali. Esse aqui é um custom game mod menu, que ele permite que você habilite alguns mods dentro do menu do próprio jogo. Isso é bacana, vou mostrar pra vocês lá, quando eu abrir o jogo também, tá bom? Esse aqui eu não instalei não, mas eu achei ele bem legal, os ícones no... o cara desenhou, eles têm um estilo um pouco similar ao do Monster Hunter World, tem uns ícones muito lindos aqui, pessoal, o formato de desenho deles, olha esse Magna Mala, como que ficou bonito. Tem alguns ícones muito, muito da hora, aqui na forma que eles ficaram desenhados, olha esses inogres aqui, por exemplo, olha quando o monstro ele é afligido, com a coloração meio roxa, como fica da hora também, tá vendo? Aqui é mais pra quem quiser mesmo, achei bem bonito, tá certo? Esses são os mods principais, e aí que nem eu falei, sempre você vai vir aqui em Files e vai pegar o... os arquivos pra você fazer o download, tá vendo que ele sempre fala, ele sempre tem aqui, indicando o reframework, tá? E na descrição, que são os requerimentos, né? Aí, ó, reframework, tá vendo? Praticamente todos eles pedem o reframework. Deixa eu mostrar outro aqui, description, esse aqui até que... não, até que não. Mas vamos lá, deixa eu mostrar aqui, aí eu recomendo que vocês façam uma pasta pra deixar tudo organizadinho, que quando você baixa lá do site, o arquivo vem assim, ó, vem um inrar, né? E aí você vai... vai extrair cada um pra sua pasta e deixa a pasta aqui, ó, pra você ter o histórico. Caso você queira deletar o mod, você vai saber exatamente os arquivos que você vai precisar deletar, tá bom? E aqui, ó, a gente tem o... o... reframework. Deixa eu primeiro mostrar aqui. A gente precisa ir na Steam. Aí na Steam, você vem aqui em gerenciar, navegar pelos arquivos locais, e aí ele vai abrir o diretório aqui do... do Monster Hunter Rise, tá? Basicamente é isso. e aí... aqui o reframework, ó... deixa eu pegar aqui... basicamente, entrando aqui dentro do reframework, ele vai ter só esse... de input 8.dll, você vai encontrar ele, tá? Você vai encontrar ele aqui, ó, na raiz da pasta do Monster Hunter Rise, tá? Depois que você executar o jogo, ele vai criar esse diretório aqui, ó, reframework. e aí dentro dessa pastinha reframework, se por acaso ele não criar, você pode criar ela na mão. E aí ele vai ter auto run, data e plugins, tá? Aí vocês vão notar que os mods que você vai baixar... deixa eu voltar aqui... ó... vou expandir a tela... não, vou deixar do jeito que tava mesmo. Vou colocar aqui e aqui. Ó... deixa eu entrar aqui, por exemplo, no... better matchmake. Aí ele... quando você baixa ele, ele já vem com a pastinha reframework, aqui, tá vendo? Isso significa o quê? Que... você vai voltar aqui na pasta do Monster Hunter Rise, procurar a pasta reframework que vai ser criada, e vai... e dentro de auto run, aqui, tá vendo? Você vai colar, pegar aqui o better matchmake, o better matchmake lua, e vai colar aqui. Então tá aqui dentro de auto run, better matchmaking, better matchmaking lua, tá certo? Aí vamos voltar lá nos mods, de novo. Então aqui é um exemplo de como instalar o better matchmaking. O noQcan, por exemplo, ó... ele já vem... você baixa ele, ele vem essa pastinha reframework, já te dizendo, vai ter que ficar dentro da reframework. Auto run, você vai pegar o noQcan slowmo.lua, e vai colocar aqui dentro de auto run, que tá aqui já, tá vendo? Eu já coloquei aqui dentro, lá na pasta. Voltando lá, o próximo mod, é... mod options menu, que é um menu de mods dentro do próprio jogo. ele tá aqui, reframework, então ele vai ter auto run, então você vai vir aqui, copiar e vai vir aqui na pasta de auto run, lá na pasta do jogo, e vai colar, mod options menu, tá aqui, e o options menu.lua tá aqui, tá? Só que ele não para aqui, né? Ele tem plugins também, então você vai copiar isso aqui, da pasta plugins, e aqui em plugins, você vai colar ela também, tá certo? Basicamente, é isso. Esse Monster weakness, aqui é o rechunk, esse rechunk pack, ele fica lá na raiz, ó. Basicamente, rechunk, 000pack, patch, 001.pack, tá vendo? Isso aqui é o do original do jogo, aí você coloca, um .pack, basicamente, é pegar esse arquivo, e jogar aqui. Se por acaso, você tiver outros assim, aí você vai ter que ir, colocando .pack, .pack, papapá, e estendendo esse arquivo, mas lá, eles vão te explicar, como é que faz isso, tá? Tem alguns mods, por exemplo, para deixar o HUD, todo em 4K, que é um arquivo, bem similar a esse, só que aí, vem .pack, .pet, .002, por exemplo. Mas como é o único que eu estou usando, copia ele aqui, cola ali, e é isso. Próximo, e último aqui, é o, o eScaler, ele tem reframework, autorun, o eScaler, e o eScaler lua. Aí você vem, aqui dentro de, reframework, autorun, copia, e cola aqui, já está aqui, porque eu já fiz, né, o eScaler, e o eScaler.lua, tá certo? Agora eu vou abrir o jogo lá, só para mostrar rapidinho. Então, aqui eu estou dentro do jogo, meus amigos, e olha só, a gente tem aqui, opções, como a gente instalou aquele mod, que permite habilitar mods, dentro do próprio jogo, ele cria essa abinha de mods, tá vendo? Então, você tem aqui, o better matchmaking, tá habilitado, tá? Você escolhe os tipos de quest, que você quer, quest types, tá vendo? Você quer o better matchmaking, e tal, eu praticamente deixo aí, habilitado em tudo, aqui, o no kill cam, que é aquele que dá o slow motion, quando a gente finaliza a luta, basicamente, se você quiser desabilitar ele aqui, você desabilita, tá vendo? E aí, ele tem várias opções para você mexer, aqui, se você quiser, então, aquele mod que permite mexer em mods, dentro do próprio jogo, ele é muito útil, e cada vez mais, os mods estão passando a usar ele, tá? O eScaler, que eu falei, né? Aqui você pode mexer também, basicamente, a interface de usuário, a escala, né? Aqui, o que eu falei, se você quiser, por exemplo, reduzir o tamanho do mapa, ou a mesma tirar, você pode jogar para zero aqui, tá? E aí, cada um desses aqui, quando você estiver lá dentro do mapa, você mexer, vai mexer na interface de usuário, tá bom? Basicamente, então, esses são os três mods aqui, que utilizam, utilizam, basicamente, o mod, que controla mods, dentro do jogo, e aqui, se a gente olhar, anotações de caçador, agora tem aquele íconezinho, da fraqueza, né? Bem como, quando a gente vai, pegar uma missão qualquer aqui, ó, mesmo de monstro de anomalia, tem o simbolozinho, da fraqueza ali, do monstro, só para facilitar, você decorar mesmo, a fraqueza elemental e tal, e para exemplificar aquele better matchmaking, ó, eu vou pegar aqui um, Gai Smogon, por exemplo, coloca para procurar uma missão aberta, se tiver alguém fazendo ele no momento, eu estou fazendo esse vídeo, meio-dia, meio-dia, meia-noite no Japão, talvez tenha japonês jogando, nessa hora, talvez não, com certeza tem, né? Mas aí, vocês viram, o que achou? Geralmente, sim, o better matchmaking, cara, ó, geralmente demora, demorava demais, tá vendo? Como achou pessoas ali do Japão, cadê? Lista de jogadores, ó, então, acha pessoas do mundo inteiro, com o better matchmaking, isso é muito bom, ajuda demais, tá? Só esse mod aqui, já é um baita, uma baita diferença aí, para quem quer jogar algumas quests multiplayer, beleza pessoal? Bom pessoal, com isso, eu finalizo o vídeo, espero que tenha ajudado vocês, se ajudou, não esquece de deixar aí, sua avaliação, um comentário também, se ficou alguma dúvida, deixa aí também, que eu tento ajudar, se precisar de alguma dúvida específica, pode entrar lá no nosso Discord, para tentar ajudar também, caso você queira apoiar o meu trabalho, como criador de conteúdo, e eu que crio o conteúdo de Monster Hunter, que é uma franquia super nichada no Brasil, quer apoiar esse trabalho, considere se tornar um membro, tem um botãozinho aí, para você se tornar membro, as opções são bem acessíveis, a gente aumenta a nossa comunidade, isso ajuda demais, na continuidade, na melhoria contínua do conteúdo, tá certo pessoal? Sempre deixam os links da Amazon aí na descrição também, sempre que forem comprar qualquer produto lá na loja, vem aqui no canal, acessa a Amazon por um dos links, independente do produto, só de você acessar a loja, por um dos meus links, eles sabem que vocês estão sendo indicados por mim, isso também ajuda demais, fechou? Então é isso, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo então, valeu e fui! Tchau! 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 Tchau!